Não há pra ser maior que a tua presença Tua presença me faz voar Levez em mim a alma destrutar É tão bom que não dá pra explicar Não há prazer na terra em que eu possa comparar É tão bom que não dá pra explicar Não há prazer na terra em que eu possa comparar Calmaria em minha alma Com uma brisa suave A tocar minha face Retiro os fardos E as dores do mundo Me leva ao estado de graça Prazer imensurável a desfrutar Não há pra ser maior que a tua presença Tua presença me faz voar Levez em mim a alma destrutar É tão bom que não dá pra explicar Não há prazer na terra em que eu possa comparar É tão bom que não dá pra explicar Não há prazer na terra em que eu possa comparar Calmaria em minha alma Com uma brisa suave A tocar minha face Retiro os fardos E as dores do mundo Me leva ao estado de graça Prazer imensurável a desfrutar Prazer imensurável a desfrutar Calmaria em minha alma Com uma brisa suave Com uma brisa suave A tocar minha face Retiro os fardos E as dores do mundo Me leva ao estado de graça Prazer imensurável a desfrutar Prazer imensurável a desfrutar Oh, 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 oh Amém.